Ei! Cadê o macaquinho? Cadê o macaquinho? Olha lá o macaquinho dali, olha lá o macaquinho! Eu acho que é sua fé. Meu amor, meu amor! Isso é fé, meu amor. Tem tiro. Nossa! Mãe, segura aqui, olha. Não bota a mão, Daniel, porque ele pode te dar uma demoração. Uau! O que é o sujo? Bota a espadinha nele, Daniel, bota a espadinha nele. Ele vai estourar a espadinha. Ele vai estourar a espadinha, olha. Bota a espadinha nele, bota a espadinha nele. Não bota a minha roupa, Cláudio. Bota a espadinha nele, Daniel, bota a espadinha nele. Isso diz que tá dando alguma coisa da minha roupa. Bota a espadinha nele, seu burrinho. Isso que pêsseco, hein? Ele vai estourar a espadinha, Oh, não... Oh! Oh! Hi, Daniel! Hi, Daniel! Achei que ele quer pegar uma bala, só. Pegou uma bala por fora. Ai, que engraçado, Doninho, ele quer pegar a bola. Doninho, que lindo. Ah, viu, Doninho, que bonitinho. Olha que bonitinho, olha lá. Ele gosta, ele gosta. Olha que engraçado, Doninho, ele tá percebindo. Olha só, ele gosta de humanos, gente. Esse é o Jesus. Como ele é curto. Ele é engraçado. Vamos embora. Vamos lá? Ali ele. Eu sou um namorado. Vamos lá. Vamos lá.